Voltamos com mais TPM, bem agora para falar que roupas que a gente deve usar no nosso ambiente de trabalho. Isso aqui ao meu lado é o personal stylist, Ana Schmidt. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem, Cláudia? Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. A gente sabe que em cada empresa geralmente tem uma regra, né? Se a pessoa trabalha num ambiente de trabalho mais descontraído, dá para usar mais no figurino. Se o ambiente é mais certinho, mais rígido, a pessoa tem que entrar mais na linha. Mas tem certas roupas que não se podem usar num ambiente de trabalho, né? Sim, Cláudia. Tem roupas que vão ficar inadequadas, seja pela questão do decoro. Você não pode usar, por exemplo, uma roupa muito justa, muito decotada, muito transparente, com muitas fendas, muito curta. Não fica bem em praticamente todos os ambientes de trabalho. Porque acaba evidenciando uma sensualidade, muitas vezes, especialmente para as mulheres, né? Que não tem a ver com o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho tem que evidenciar a tua competência. O teu foco tem que ser no cliente, no teu trabalho. Então, acaba usando uma roupa inadequada, acaba dispersando a atenção no que é o principal. Que é o trabalho em si. E depende muito do perfil da empresa. E tem empresas que não têm regras, assim, muito definidas. Isso tu pode, isso tu não pode. Mas espera-se que os funcionários tenham um determinado tipo de roupa, de vestimenta. Só que, como isso às vezes não fica claro, os funcionários mesmo ficam um pouco perdidos em relação ao que vestir. Com certeza. Porque uma coisa é uma entrevista de emprego, né? Entrevista de emprego a gente sabe que precisa super alinhado. No dia a dia, parece que depois que a pessoa recebe ali o contrato de trabalho contratado, a pessoa relaxa mais. Bom, a partir de agora eu vou poder colocar ali a minha rasteirinha, uma sainha um pouco mais curta. Nem pensar. Rasteirinha. Agora, a gente está em outubro, né? Mas novembro agora já começa a esquentar. E as moçoeiras já começam a colocar uma sainha mais curta, um shortinho mais curto. Claro, se você trabalhar num surf shop na Praia do Rosa, ok, tu vai de rasteirinha, de shortinha, de mini saia, tem tudo a ver, né? Mas vai colocar um terno, uma gravata, né? Exato, tem que ter adequação. Uma saia bullet na praia, tem que ter essa... Essa discernimento, a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que... Porque assim, a nossa apresentação é a nossa embalagem, nós somos um produto. Nós somos analisados pelo mercado, assim como a gente analisa quando vai adquirir uma pasta de dente, quando vai adquirir qualquer produto, a gente é atraído pela embalagem ou repelido por ela, tem que estar adequado. Então, a gente tem que administrar também, gerenciar essa imagem. Como eu quero ser percebido pelo mercado, eu quero ser avaliado por uma pessoa de valor ou uma pessoa que é de qualquer jeito. Então, a forma como eu me apresentar é a forma como as pessoas vão fazer a leitura. Então, assim, eu sempre digo, mesmo que seja uma roupa mais simples, compre a melhor qualidade que você puder. Se o seu look for, assim, um look mais casual, uma roupa mais informal, usar uma calça jeans, uma camisa, uma blusinha e um sapato, compre o melhor sapato que você puder comprar e que você possa repetir mais vezes. A melhor calça jeans que você puder comprar, que tenha um corte clássico, reto, que passe uma imagem de qualidade, de credibilidade. Porque é nos detalhes que a pessoa observa, se você tem bom gosto, se tem qualidade, se você é uma pessoa de valor. Então, a gente tem que facilitar essa leitura. A roupa mostra muito o que a gente é, né? Mostra totalmente o que a gente é. Quem sabe fazer a leitura, faz rapidamente. Por exemplo, hoje em dia se usa muito unha decorada. Só que dependendo do tipo de unha, do tipo de cor, passa uma mensagem de infantilidade, de uma pessoa mais fútil. Quando as cores mais neutras, vamos supor, aquela misturinha, um vermelho clássico, uma francesinha, fica mais neutro. Um café, que são cores mais neutras, que ficam sempre elegantes, bem bonitas. E unha bem cuidada, são, por exemplo, unha bem cuidada, um cabelo que tá com um corte em dia, que tá com a pintura em dia. Vestir o rosto é muito importante. O que é vestir o rosto? É fazer uma maquiagem nude, que é uma base levinha, um blush. Nude é o tom que tu estás, né? Nude é o tom que eu estou hoje, que é uma cor bem neutra. É uma cor que entrou na moda, digamos assim, há uns dois anos atrás. É um novo bege. É um novo bege. E ele tem um tom mais rosado, ele mistura com a cor da pele. E é uma roupa que entrou pra não sair mais do nosso guarda-roupa. Ela é muito coringa, tanto as roupas quanto os sapatos nude. Eles combinam com... é uma cor neutra, que combina com praticamente todas as cores. Eu posso combinar um nude com marinho, com preto, com cinza, com vermelho, com pink, com azul turquesa. Então, é uma cor bem versátil. E na maquiagem também eu posso usar esse conceito. Que é simplesmente uma pele bem preparada pra disfarçar, assim, uma olheira, uma manchinha que eu tenho. Um blush pra dar um ordezinho de saúde e jovialidade. Um rímel pra dar um aspecto de atenta, acordada. E um batom também pra dar um colorido nos lábios. Sem essa aparência, a mulher fica... Sem essa maquiagem, essa vestimenta do rosto, a mulher fica com uma aparência um pouco mais desleixada. E um pouco mais acomodada. Como se a gente estivesse em casa. Então, é bom ter esse cuidado também. Com certeza. E eu tô adequada pro meu ambiente de trabalho. Hoje, a partir de hoje, na verdade, começou sexta-feira, né? A nossa parceria com o pessoal da Me Too Amara. Já vestiu a roupa do pessoal da Me Too na sexta. E hoje eu tô toda de Me Too aqui no programa também. Tô com um rosinha hoje. Um rosinha lindo, um candy color. Que tá super bonito, super elegante. Tá uma roupa assim, olha, casual e ao mesmo tempo elegante. Uma calça bem cortada, uma camiseta que ela é mais levinha, a malha dela. Que é o que a gente costuma dizer de camisa podrinha. Pela estrutura, ela é mais molenguinha, mais gostosa, mais confortável do que aquela camiseta mais estruturada. Ela tem uma estampa feita toda com brilhozinhos. Ela tem uma águia estampada com um brilhozinho. Quer dizer, sofisticou um look que seria mais básico. E o detalhe é das costas. Das costas, olha que charme. As turistas conseguem mostrar aqui, ó. Ela tem uma telinha que é um pouco levemente transparente, mas não muito. E que num tom pink, que dá uma quebrada na delicadeza da peça. E dá uma harmonia muito bacana, assim, um pouco mais de... Dá o que a gente chama de interessância ao look, né? Deixa o look mais interessante, mais moderno também. Então, é uma roupa básica que tá com um ar muito moderno. E combina com o meu sapato também, ó. Tem um sapato pink, tá muito... Tá uma penélope charmosa hoje. Penélope charmosa moderna. Pra quem trabalha em TV, dá pra usar mais. Sim, dá pra usar mais. Claro que tem que ter também o seu limite ali. Mas, por exemplo, brilhos, né? Quem trabalha num ambiente normal, digamos assim, de trabalho habitual, mais comum, não dá pra usar. Fica um pouco mais limitado. Mas, por exemplo, hoje eu tô usando um look me too também. Que ele tem uma regatinha que tem um leve brilho. Só que ele não aparece praticamente. Só um mini detalhe, porque eu tô usando jaquetinha fechada. Então, aparece só um pouquinho. Agora, se eu quiser sair de noite com essa mesma roupa, eu abro a jaquetinha. Deixa o brilho aparecendo um pouco mais. E aí já combina essa questão assim. Às vezes eu tenho uma agenda mais diversificada. De dia eu vou trabalhar, de noite eu vou fazer um happy hour. Até às vezes pode ser com cliente, pode ser com as minhas amigas. Pode ser, vou sair com o meu marido, alguma coisa assim. E eu já abro a jaquetinha, já fico um pouco mais despojada. E isso é um detalhe importante. Sempre que você usar um casaqueto, um blazer, uma jaquetinha fechada, a aparência fica um pouco mais reservada, um pouquinho mais formal. Distancia um pouco. Se abre, ela fica mais informal, mais despojada, mais descontraída. Então, por exemplo, se eu tô usando no meu trabalho, tô no meu escritório, tô usando uma regatinha com uma saia. É um look mais despojado. Mas, assim, se eu for atender um cliente naquele momento, assim, ah, se eu for atender uma reunião, eu vou atender um cliente. Eu vou botar um casaqueto, vou fechar ele pra ficar um pouco mais reservada. Porque o ombro de fora sempre transmite uma sensualidade também. Então, provavelmente, o trabalho um pouquinho mais formal, o escritório, vou fechar. Quando a gente tá num ambiente de trabalho, né, Ana, principalmente quando a gente começa uma carreira, poxa, eu pretendo passar isso. Eu quero ser isso. A gente tem que ter esse planejamento da carreira também, assim como o da vida. Eu quero passar... Eu sou uma mulher, digamos, uma gaúcha, uma mulher bonita, que já tem aquela questão da sexualidade por trás da beleza, muitas vezes, né? Não é?